A Praça de Esportes e Cultura no bairro Beira Rio, aonde funcionava a antiga rodoviária, está com sua estrutura física praticamente concluída. Porém, não há uma previsão de entrega à comunidade. O secretário de Assistência Social do município fala do motivo deste atraso. Olha, essa obra ainda não foi entregue à população porque existiam algumas adequações a serem feitas no projeto, que já foram providenciadas pela equipe de engenharia da prefeitura. Uma análise de solo, que é uma exigência feita pela Caixa Econômica Federal, já foi providenciada, ela já foi licitada, a equipe já está em fase de termo de contratação da empresa. Então, assim que o projeto for adequado e a Caixa liberar, a gente vai dar prosseguimento à finalização da obra com a empresa Onix. Inclusive, não parou a obra, ela está entregando materiais e deixando tudo já apto. Para assim que a Caixa der a liberação, a gente já finaliza a obra com essas instalações dos materiais internos para poder entregar para a população a obra. A praça conta com quadra de vôlei, skate, balanço para crianças, cinema e outros benefícios. A obra deveria ter sido entregue no dia 27 de agosto de 2013. Porém, já se passaram 15 meses e ainda não foi entregue. E a população continua ansiosa para receber a obra. O investimento é de aproximadamente 1 milhão e 600 mil reais. Recurso do Ministério da Cultura.